Nesse momento o prefeito Marco Aurélio de Juruti está sendo da reunião. Prefeito, uma palavra aqui com a equipe do Rota, prefeito. Prefeito, o senhor pode falar a respeito desse escândalo que envolve o seu nome lá na cidade de Juruti? Olha, eu não posso falar de escândalo, porque não há escândalo em Juruti. Aquela voz é sua na gravação, prefeito? Postamente, é... Prefeito, aquela voz é sua na gravação? Eu tive conhecimento dessa gravação. O senhor participou da reunião, prefeito? Eu tive conhecimento dessa gravação através da rede social e da imprensa. E até o presente momento eu não fui notificado ainda. O senhor participou dessa reunião, prefeito? Quando eu for notificado, eu prestarei esclarecimento à justiça e à população. O senhor está passando dinheiro para os vereadores de Juruti? Vale ressaltar, vale ressaltar, que essa gravação supostamente foi... Feita por três vereadores? Foi divulgada pela uma vereadora de oposição, onde, dias após o partido dela ter rompido com o nosso governo, onde ela divulgou dias após o partido dela ter rompido com o nosso governo. Prefeito, você estava passando dinheiro para os vereadores, prefeito? Era fazer a parte da sua base do governo. Você estava passando dois mil reais para cada vereador? Eu vou esperar o Ministério Público me notificar para eu poder prestar esclarecimento à população, à justiça e a vocês em preço. Prefeito Marco Aurélio, o senhor que teve a confiança do povo de Juruti, o senhor não tem vergonha de estar participando de uma situação que envolve o seu nome de vereadores? Você se sente vergonhado, prefeito? De jeito nenhum. Você não tem vergonha, não, de estar participando de um escândalo como esse? Eu não ter praticado o que essa suposta vereadora divulgou para a imprensa. O senhor pretende renunciar, prefeito? O povo de Juruti está indignado com a sua administração. O senhor pretende renunciar? Prefeito, o senhor não se sente envergonhado de... Segundo?